Olá, pessoal! Estamos aqui no mais Descomplicado Entrevista. Hoje temos o prazer de receber o professor Irineu Rigotti, é professor da UFMG, geógrafo, doutor em demografia e vai falar um pouquinho mais pra gente sobre conceitos básicos de migração. Irineu, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, legal. Vamos começar explicando para o nosso público o que é migração, o que envolve dentro desse conceito. Olha, migração todo mundo pode imaginar, todo mundo tem uma ideia do que seja migração, que é um deslocamento de pessoas e migração é usada no sentido amplo, de ir e vir. Mas em demografia, como a gente lida com informações que elas são restritivas, então a gente tem conceitos, por exemplo, de pessoas que moravam em um determinado local e mudaram de sua residência habitual, foram residir em outro local, e esse outro local tem que ter uma fronteira política ou administrativa bem delimitada. Então, tradicionalmente, é assim que a gente trabalha com migrações. Então, para ser um migrante, tem que ter mudança de residência e transpor uma unidade espacial bem definida na sua pesquisa. Sim, sim. Então, ela envolve as duas dimensões, temporal e espacial. Ah, muito bacana. E, para dentro das migrações, você tem os imigrantes e os emigrantes, não é verdade? Sim. Outra coisa que, às vezes, causa uma certa confusão. Então, o I é aquele que chega no local, ele não residia ali e passa a residir. O E, migrante, é aquele que sai. É aquele que sai de uma determinada unidade espacial. Exatamente. Muito bacana. Outro conceito básico é o de saldo migratório. O que seria um saldo migratório? A gente pode entender o saldo migratório como um balanço entre as entradas e saídas. Mas isso tem algumas sutilezas que a gente deve também levar em consideração. Nós precisamos ter, então, dois períodos bem definidos. De início e de final. Então, uma região ou uma área qualquer, ela ganha população se, entre esses dois períodos bem definidos, entrou mais gente do que saiu. Então, é simples. Basicamente isso. É um saldo mesmo. É um saldo líquido. Muito bacana. Para o saldo migratório, eu já li num livro, se eu não me engano, o seu ou do professor Zé Alberto, que deveria se considerar o efeito indireto da migração. Sim. Só que é muito difícil de você mensurar isso. Explica para a gente o que é esse efeito indireto da migração. Mensurar nem sempre é fácil, mas muitas vezes não é porque é complicado. É porque a gente tem limitações da informação. Mas o conceito é muito simples. É entender que há um crescimento populacional que indiretamente está relacionado à migração, que são, por exemplo, os filhos dos migrantes. Os filhos vão pensar nos imigrantes que nasceram na região de destino e que, de outra forma, se não tivesse ocorrido a migração, teriam nascido em outro local. Então, a migração tem essa capacidade também de mudar a estrutura etária da população. E, tradicionalmente, os locais que recebem no Brasil imigrantes são locais que são rejuvenescidos pelo efeito da migração. Bom, na história migratória brasileira, alguns conceitos são essenciais para a gente entender a realidade sócio-espacial brasileira. Um conceito muito falado é o do êxodo rural. O que é o êxodo rural? Fala, explica para o nosso telespectador. O êxodo rural, a gente precisa entender ele numa perspectiva histórica. Quando o Brasil era, basicamente, rural, de população rural e não urbana, muitas pessoas deixavam seus locais de residência em áreas rurais e foram residir em áreas urbanas e, muitas vezes, em grandes áreas urbanas. Então, o Brasil passou a ter uma maioria urbana, não tem tanto tempo assim, foi ali na década de final de 60. O primeiro censo demográfico brasileiro que mostrou predominância de população urbana foi o de 1970. E isso é realmente um marco, porque depois dos anos 70, principalmente nos anos 80, então, aí, realmente, o Brasil se tornou muito mais urbano do que rural. E não faria mais sentido, então, falar em grande êxodo rural, como ocorreu no passado, de grandes levas de pessoas que saíram de áreas rurais para as áreas urbanas. Bom, e nesse processo de formação, de transformações territoriais no Brasil, de urbanização, dois conceitos interessantes surgem, que é o de concentração demográfica, que é um pouco disso que você está colocando, e também surge o de desconcentração demográfica. Poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Esses termos, às vezes, eles são tão sutis e nem sempre tão fáceis de entender, porque eles envolvem a escala que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, principalmente os economistas regionais usaram muito desses termos, por exemplo, desconcentração concentrada, um polígono, uma regionalização do nosso ex-retor, que é o Clério Campolina, mas basicamente significa, no caso da desconcentração, uma população que saiu de áreas muito densamente povoadas e, geralmente, de grande população. O caso mais típico seria São Paulo. E há, então, esse transbordamento da população que sai, principalmente, de grandes regiões metropolitanas e vai até o seu entorno. Mas isso existe também uma hierarquia. São Paulo, por exemplo, essa desconcentração se dá, obviamente, em primeiro lugar nas localidades mais próximas, mas atinge também o Nordeste do Brasil, o Norte, o Sul, praticamente todos os assedimentos. E aí a gente tem um outro termo, que é o termo de migração de retorno. Sim, sim. Que é um outro termozinho também, que às vezes pode causar, não digo confusão, mas às vezes mensuração, ela não é também tão simples assim. Mas a migração de retorno, basicamente, é a pessoa que residiu em um lugar que não era aquele de nascimento e resolveu voltar para o seu local de origem. Mas você pode falar em retorno pleno? Sim, é uma, vamos dizer assim, um detalhe muito técnico, né? Que a gente precisava criar um termo que, às vezes, nem é tão, vamos dizer assim, direto ou tão adequado assim, mas, enfim, isso aí é basicamente relacionado ao tipo de informação que a gente tem nos centros demográficos brasileiros. Uma das informações é aquela que pergunta onde a pessoa residia exatamente cinco anos antes e a outra pergunta qual foi o seu último local de residência. São parecidíssimos, mas são diferentes. Então, com o uso combinado dessas duas informações, a gente pode estimar aquelas pessoas que viviam no início desse período de cinco anos no local, saíram e depois retornaram nesse prazo de cinco anos para o local de origem. No mesmo local. Exatamente. Entendo. E você já falou um pouquinho, né? Agora já começou a introduzir sobre as informações que são disponíveis para se estudar a migração. Então, teria migração data fixa e última etapa, que é o que você está colocando. Explica para a gente, então, como que o censo... Um pouco sobre essas informações, né? O que é a data fixa? O que é a última etapa? Olha, tem um pequeno histórico, né? Que o Brasil, ele optou por perguntar para aqueles que são licenciados, para aqueles que residiam há menos de dez anos num determinado município, onde que era o último local de residência deles. E qual a duração, o tempo de permanência no município que eles foram recenseados. Então, isso é a última etapa que a gente chama, que é basicamente o uso tanto do último local de residência, quanto do tempo de residência. Pega a última etapa migratória mesmo. Exatamente. Só a última etapa. E o quesito de data fixa, como o nome indica, tem uma data muito bem definida, que no Brasil são cinco anos, pode ser um ano também, há senso que tem só um ano, mas no Brasil são cinco anos de residência. Então, o último senso, por exemplo, de 2010, perguntou aonde a pessoa residia em 2005, exatamente cinco anos atrás. Então, são dois quesitos que o Brasil teve uma tradição, tem uma tradição de usar os dois, porque pouco senso no mundo contém ambas as informações. Então, tem bastante coisa para os estudiosos aí se debruçarem, né? Bastante, porque o dado é muito rico, né? O censo cobre o país inteiro, ele é representativo para toda a população, no nível de municípios, mais de 5.500 municípios no Brasil. Então, é uma riqueza muito grande a informação. Agora, as informações, elas também podem ser, de certa forma, coletadas em pesquisas mais específicas, por surveys. Sim. Os surveys, eles têm a vantagem de poder aprofundar determinadas questões. Por exemplo, se a gente quer entender a motivação das migrações, porque aquela família mudou, aquelas pessoas mudaram, você pode direcionar bem um questionário para oferir questões como essa. E eu direi que muito, muito recentemente, também nós temos começado a usar outros tipos de dados, são os administrativos ou bases. Eu, particularmente, tenho trabalhado bastante com dados de educação do INEP, do Ciência Escolar. E, com isso, a gente consegue, então, não é fácil arrumar essa base, que ela é gigantesca, mas acompanhar a trajetória dos alunos, ano a ano. Onde que eles moravam em 2007, onde é que eles moravam em 2008, 2009, e assim por diante. Então, assim como para a educação, para outros setores, também do planejamento, a migração é fundamental, né? Então, fala um pouquinho para a gente o que é importante estudar a migração. Bom, de um ponto de vista estritamente demográfico, a migração é muito importante porque ela pode alterar, como nós dissemos, o saldo líquido pode alterar o crescimento dos municípios ou das áreas que a gente está estudando. E ela pode também alterar a estrutura etária, que já é uma coisa mais sutil, nem todo mundo pensa, mas nós acabamos de falar do efeito indireto, que se a região está recebendo muita gente, geralmente os migrantes são jovens, os jovens se casam e têm filhos depois, então altera tanto o crescimento do município quanto a própria estrutura etária. A forma da... Da pirâmide, que a gente chama de pirâmide etária. E, por outro lado, os municípios que perdem população, isso aconteceu muito no Brasil, nas áreas rurais, por exemplo, quem que sai? São os jovens. Então, relativamente, esses municípios ficam como pessoas mais idosas. Outra coisa que foi característica daquela época do êxodo rural, muitas mulheres saíram das áreas rurais, mais do que homens, não que os homens também não saíram, porque eles saíram, mas jovens mulheres saíram das áreas rurais, então elas, obviamente, foram ter filhos nas áreas de destino. E, com isso, as áreas de origem envelheceram. Por quê? Porque não tinha mulheres, jovens, relativamente, é claro, né? Mas, enfim, ficou uma participação maior da população idosa nas municípios. E aí é dispensável entender isso para você ter políticas públicas eficientes para esses lugares. Sim, porque o local que ganha vai precisar de hospitais, vai precisar de escolas, vai precisar de atendimentos, vários. E mesmo a municipalidade de origem, as áreas de origem, também vão precisar de, por exemplo, uma ajuda nas áreas rurais, de tecnologia, de investimentos, etc. E nos estudos migratórios, existe uma terminologia, né, que é migração interna e migração internacional. Sim. Que, e às vezes elas estão, inclusive, relacionadas, né, que a gente tem visto no caso brasileiro, mas a internacional envolve o intercâmbio entre o país, os fluxos entre o país. Aqui no Brasil, a gente tem migrações, por exemplo, nas áreas de fronteira, em estados como Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, e temos recebido ultimamente migrantes de outros países, como nós sabemos, o Haiti, venezuelanos, que estão entrando pelo norte do país. É muito legal. E também, você falou um pouquinho sobre a importância da migração para entender a questão da estrutura da população. Existe até um outro termo que a gente está percebendo na literatura, que é a migração de reposição, ou replacement migration. Que é um debate muito denso, até que ponto a migração consegue repor uma população tradicionalmente em áreas que perdem população. As áreas que perdem população são, geralmente, tem uma natalidade muito baixa, nem sempre, mas nesse contexto, envelhecido, uma população, muitas vezes, em locais desenvolvidos, e que precisam de uma população para repor serviços que a população, de certa forma, da área de destino, não consegue atender. Então, você tem uma população envelhecida, com a população em idade ativa, de produzir riqueza cada vez menor. Exatamente. E países hoje têm demandado, imigrantes. Que não é simples, não é uma questão simples de entender, mas muitos, inclusive, colocam no contexto daquilo que a gente chama de janela de oportunidade, ou dividendo demográfico, que é essa fase em que, como você disse, a população em idade ativa cresce bastante, fruto de um histórico passado da demografia, quando mulheres tiveram muitos filhos, aí a natalidade começa a cair, e essa população em idade ativa cresce mais do que as outras, a população de crianças e de idosos. Esse é o contexto da janela de oportunidade. Mas ela fecha, ela passa. Então, a população envelhece e ela precisa, obviamente, de força de trabalho, sendo que a população em idade ativa. E existe uma seletividade nesse, talvez, desejo por imigração. Tem me chamado muita atenção que, no meu Facebook, não sei porquê, eu tenho recebido muita propaganda do governo canadense, dizendo, venha trabalhar no Canadá, clica aqui e faça um formulário. E eu fico pensando muito, existe muita segmentação nessas propagandas. Então, eles estão mandando isso para mim porque eles estão querendo atingir um público específico. Imagino que eles não estão mandando isso para todo mundo. Exatamente, que tem uma alta escolaridade, no caso. que muitos países querem, embora muitos desses também precisem de uma obra, que vai trabalhar em serviços manuais, em serviços de faxina, em construção civil, etc. Bom, essa conversa foi fundamental para a gente entender os conceitos básicos de migração. Agradecer a presença do professor Irineu Rigotti, que foi muito esclarecedor. Eu que te agradeço a oportunidade e parabéns e sucesso. Muito obrigado. Então, até o próximo Descomplicado Entrevista. A gente se vê. Até mais. Até mais.